Hum, o drama do Covid-19 não faz extinção, anônimos e famosos. Eu confesso que muitas vezes eu fiz pouco caso do Covid, achava que não era tão grave. Pois é, o ator Márcio Garcia desabafa nas redes sociais sobre o estado de saúde do seu pai, Carlos Alberto Machado. Então, quero pedir mais um pouquinho de paciência pra vocês, mais um pouquinho de ajuda pra gente continuar rezando pelo Machadão. Então, se você tem fé, curte esse vídeo, comenta, compartilha, que eu vou te contar tudo sobre o drama do Márcio Garcia. Oi, gente. Se você é daqueles como eu, que tá torcendo por uma cura, por uma vacina contra a Covid-19, então curte esse vídeo. O ator Márcio Garcia tá vivendo um drama na própria casa. O ator revelou que não acreditava muito na Covid-19, achava que tinha mais alarde do que realmente era a história. Precisou sentir na pele, sentir na família com seu próprio pai, Carlos Alberto Machado, que está internado em estado grave com a Covid-19. O ator resolveu ir às redes sociais e, mais uma vez, pedir orações, pedir aos fãs que intercedam pela vida do seu pai. Você vai conferir o vídeo agora. Oi, pessoal. Boa tarde. Tô passando por aqui, mais uma vez, pra pedir a ajuda de vocês. Eu não sei se todos vocês viram, mas há um tempo atrás eu passei por aqui pra pedir uma corrente de orações para o meu sobrinho Lucas. Ele teve um tumor que estava dentro do fígado dele, tomando dois terços do fígado. E eu passei por aqui quase desesperado, pedindo ajuda, orações. E o que aconteceu pra mim, na minha opinião, foi um milagre. Porque quando o Lucas foi operar, esse tumor estava fora do rim dele. Eu gravei vídeo reportando essa informação, passei pra todo mundo. Considerei isso um milagre. Então, eu venho mais uma vez aqui fazer um pedido, agora em nome do meu pai. Carlos Alberto Tavares Machado, o nome dele. Ele está internado em Juiz de Fora, no Hospital da Unimed, em estado grave com Covid. Foi entubado. Não é fácil pra um homem da idade dele passar por isso. Muito menos pra família ter que conviver com isso. Eu confesso que muitas vezes eu fiz pouco caso do Covid, achava que não era tão grave. Enfim, é sempre claro, tomando os meus cuidados. Mas nunca levei tão a sério essa doença. Eu acho que muita gente passa por isso até ter um caso tão próximo como eu estou tendo agora com meu pai. Então, eu estou passando por aqui, humildemente, pra pedir uma corrente de orações pra vocês em nome dele. Só estou fazendo isso porque realmente a gente não tem mais o que fazer. A gente está contando com o apoio da equipe médica, que é excelente. A equipe super competente, está lá desempenhando. E a gente está aqui orando pelo meu pai e pela equipe. Então, fica aqui o meu pedido a vocês. Claro, se você tiver um tempinho e puder fazer oração em nome dele, ficaria muito grato, de coração. Tá bom? Então, um beijão pra todos vocês. Fique com Deus. E a gente continua aqui orando e torcendo pela melhora do seu Machado. Beijo a todos. Que a gente está fazendo oração, não só pelo seu Carlos Alberto Tavares Machado, pai do Márcio Garcia, como pra que a gente consiga uma vacina contra a Covid-19. E que tantos outros doentes internados no Brasil e no mundo também se recuperem. A gente fica aqui na torcida. O Carlos Alberto, o pai do apresentador, ficou no estado pior. Foi entubado na UTI, num hospital em Juiz de Fora, lá em Minas Gerais. Mas, aos poucos, com a oração sua de muita gente que participou desse pedido de oração do apresentador, o seu Carlos Alberto foi se recuperando. E, aos poucos, saiu do estado grave e está quase, quase deixando a UTI. Então, o Márcio Garcia voltou às redes sociais, gravou um novo depoimento que você vai se emocionar. Pessoal, boa noite. Tô passando por aqui, primeiramente, pra agradecer a cada um de vocês. Foram milhares de comentários, de palavras de conforto, de orações. No post que eu fiz ontem, contando sobre a internação do meu pai, que continua internado em estado grave, no hospital Unimédia, em Juiz de Fora. Quero agradecer de coração. É muito confortante, num momento como esse, saber que tem tanta gente mentalizando, vibrando, orando, rezando pelo bem-estar de uma pessoa tão próxima como um pai. O senhor Machado, meu grande conselheiro, meu parceiro da vida, tá passando esse aperto. Então, não é nada fácil pra mim, pros meus irmãos, pra família. Então, de coração, gratidão a vocês. E quero aproveitar também pra dizer, né, sobre o estado de saúde dele. Muita gente tá me perguntando aqui como é que ele tá. E graças a Deus, de ontem pra hoje, ele já teve uma melhora significativa. É claro que pra um paciente nesse estado, qualquer 1% já é um passo à frente. E ele melhorou um pouquinho mais, ele já tá começando a fazer o desmame do medicamento. Teve um medicamento, que eu não vou me recordar agora, que ele tava tomando 60ml e hoje caiu pra 5. Ele tá respondendo bem, tá fazendo hemodiálise, tá respondendo bem. Então, é muito confortante saber que essa corrente tá servindo, tá ajudando e tá fazendo com que ele se recupere mais. Mas é claro que a gente não pode esquecer da equipe médica, uma equipe super competente, que tá ali à frente do centro de tratamento intensivo, do hospital da Unimed em Juiz de Fora. Mas, então, é importante também que a gente mentalize e ore pela equipe, né, a equipe que tá cuidando do São Machado. Então, quero pedir mais um pouquinho de paciência pra vocês, mais um pouquinho de ajuda pra gente continuar rezando pelo Machadão e por essa equipe, pra que ela seja cada vez mais iluminada por Deus e que consiga manter o meu pai vivo e trazer ele de volta pra casa, pra família, o quanto antes, tá bom? Muito obrigado a cada um de vocês. E a gente continua aqui na oração, na corrente. Um beijo no coração de cada um de vocês. Se eu pudesse, eu juro que eu daria um abraço, um beijo em cada um de vocês, mas eu não consigo. Mas a minha gratidão é de coração, tá? Fiquem com Deus, boa noite, paz, amor e muita saúde pra todos nós. Claro que a gente fica na torcida pelo Márcio Garcia, pelo Carlos Alberto, por todo mundo. Mas passe esse vídeo pra quem não acredita na Covid-19. A gente continua na torcida, vai sim dar certo uma vacina de qualquer país que seja, sem esquerda, sem direita, pra que muitos brasileiros, pra que muitas pessoas no mundo não continuem sofrendo com medo, como a gente tá agora. Então, passe esse vídeo ali antes. Serve o caso do Márcio Garcia, que não acreditava na Covid-19 e aí passou por esse drama. A gente fica torcendo pra que outras famílias de famosos ou não, não passem por esse susto, não passem por esse drama. E você, tem algum depoimento sobre a Covid-19 pra nos contar? Conta aí, curte, comenta, compartilha, deixa seu recadão, bloco social, na torcida contra a Covid-19. Um beijão, tchau, tchau.